Olá, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu que a reunião para instalar a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, será semipresencial e que o funcionamento do colegiado vai ser definido pelos integrantes. De acordo com Rodrigo Pacheco, a criação da CPI considera a determinação do Supremo Tribunal Federal em uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A instalação deve ocorrer no próximo dia 27. Para a CPI, haverá urnas eletrônicas externas ao plenário da comissão e na garagem coberta do Senado, destinadas preferencialmente aos senadores do grupo de risco. De acordo com Rodrigo Pacheco, a comissão é destinada a apurar no prazo de 90 dias as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de covid-19 e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas. Entre os pontos a serem apurados, de acordo com o ato de Pacheco, estão também as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinaturas de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos e também fictícios, entre outros pontos. Cília Caixeta, para o Horizonte Notícia Informa.